Música Quando o mundo chega ao fim de sua história Já sem brilho, sem beleza e sem luz Nossa vida já aguarda nova glória A esperança está na volta de Jesus A tristeza se transforma em alegria Ao sentir que vem do céu a eterna luz Cada dia vem mais perto desse dia Cada dia vem mais perto de Jesus Música Quanto almejo ver Jesus naquele dia Pai querido, rei eterno salvador Toda luz que sua face irradia Mostra ao mundo o poder de seu amor A tristeza se transforma em alegria Ao sentir que vem do céu a eterna luz Cada dia vem mais perto desse dia Cada dia vem mais perto desse dia Cada dia vem mais perto de Jesus Onde que vem do céu a eterna luz A esperança está na volta de Jesus Música Onde que vem do céu a eterna luz 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 Onde que vem do céu a eterna luz